Salve rapaziada, sou Nathanael, estou aqui para mais um vídeo, mais um unboxing com vocês no canal, beleza? Conforme o título aí, ó, chegou alguns produtos aqui pela Shopee novamente, tá? Shopee. Lembrando que todos os produtos que você quiser comprar aqui, tá? Que te interessar e tal, né? Vai ter o link da minha coleção, que eu sou patrocinado da Shopee para fazer a divulgação dos produtos. Não é bem patrocinado que fala, ó, eu ganhei uma lojinha da Shopee lá e eu faço a colocação dos links direto deles lá. Vai ser My Collection, tal, 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 vai estar no rodapé aqui. Aí tem vários itens lá, tá? Eu ganho uma pequena comissão por te indicar o produto, tá bom? Então clica lá, cai de paraquedas no canal, se inscreve, compartilha, nosso canal, ele é de vlog, unboxing, é um mistão, x-salada. Não tem um nicho fixo. É moto-vlog, moto-uber, beleza? Então vamos para unboxing, acompanha, galera. Bom, brisada. Chegou assim, esse aqui é líquido, líquido, né? Já abri aqui em cima, aqui, ó. E, ó, primeira coisa que eu estou vendo. Ele derramou, tá? Veio todo ensopado, tá? Aí. Vem ensopadão, ó. E vazou, né? Vazou uma quantidadezinha razoável até, né? Ele era para estar aqui, ó. Vamos lá, galera. A vida que segue, né? Molhou, molhou, vazou, vazou. Bora lá, lá. Eles já botaram isso aqui bem revestido com esse plástico, que eles sabem que vaza, né? É um ponto negativo aí no vendedor aí, né? Mas já está toda melecada aí. Essa aqui se pega até com luva, né? Mas bora lá, galera. Bem molhadão ali dentro ali, não vai dar para vocês verem, ó. Mas está molhado, tá? Essa aqui é complicado. É produto, né? A gente sabe que ele tem que estar de luva, né? Mas está aí, galera, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, a primeira mão aqui, ó. Ó, esse produto aqui, ó. Ó. Ó como eu perdi produto. O correto é ele vir até aqui, ó. Nós perdeu um pouco. Mas como a gente diz, né? Vida que segue, né? Vai estar aí, galera, ó. Esse produto aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele é um produto que te ajuda a lavar o carro. Ele é um shampoo ProMult 200, tá? ProTelim, tá? É top. Tem que ser diluído. Tá bom? E a vida segue aqui com esse bagulho. Tudo no moedadão. Manhou tudo aqui, ó. Nossa. Vamos para o próximo, galera, que eu vou falar o que é isso aqui, galera. Bucha, rosca, postiça, veio fita isolante e graxa azul. Isso aqui eu comprei, galera, para poder... É... Agora chegou a parte das buchas que faltavam, né? E aqui também era outra peça que faltava também, para poder fazer o furo, né? Então vamos estar fazendo aqui o unboxing. Mostrando isso para vocês. Primeira mão aqui, rapidão. A caixinha, ela vem assim, tá? Olha aí. Top. Então nós temos aqui, eu comprei, porque eu quero refazer a afiação da minha moto. Fita isolantezinha, tá? Essa aqui é um rolozinho com 20 metrinho. Tá bom, galera? Ela é retardante e anti-chama. Ó, anti-chama. Beleza. Todo... O link de cada produto aqui, a caixa, é um vendedor. Só quando vier assim, é um vendedor. Então aqui vai vir vários produtos de dentro, mas cada produto com o seu determinado link, Tá? Ó. Aí o custo desse produto vai estar ao lado aqui para vocês. Link no rodapé. Tá? Aqui, galera, o que a gente vai ter? Ó. Foi a fita isolantezinha primeiro. Tá? Agora o que a gente vai ter aqui? Esse produto aqui, galera. Eu comprei esse aqui errado. Não que veio errado. Tá certo. A rosca tá certo. Tá tudo certo. É... Porém, galera. Eu tinha... É... Pesquisado outros vendedores, eu fui jogando para o carrinho, só que no fim era o mesmo vendedor. Resumido, eu comprei vezes três. Dá para fazer três motos para você ganhar. Ó, para vocês verem. Ó. Um pacote. Olha aí para vocês verem. Né? Isso aqui é para você ir lá na tua moto, lá, ou a tampa lateral do motor espanou, você refaz, né? Fica com macho e tal, faz um furo, faz a rosca. Aí você tem que colocar isso aqui, ó. Ele tem a rosca em cima e a rosca por dentro, que vai, acho. Então, eu comprei, galera. Olha só isso aqui, meu pai amado. Tá tudo aqui, ó. Então, galera. É... O link desse produto aqui também, ó. Tá? O preço dele também vai estar aí para vocês aí, ó. É... Desse produto aqui ao lado, quanto que custou. Beleza? E por fim, galera. Não tem mais nada. Chegou para mim, para mim. A graxa azul. O preço vai estar aqui ao lado para vocês. Tá bom? É... Na minha opinião, sai barato, porque, tipo, como eu comprei três itens do mesmo vendedor, eu acabo não pagando frete, né? Então, são coisinhas que a gente vai botando. E eu falo para vocês. Se for para comprar na Shopee, galera, sempre procura o mesmo vendedor. Por exemplo, ah, você comprou um protelinho e você vai precisar de um outro shampoo. Clica lá no... Na loja do cara e vê se ele tem... Ah... Um shampoo que tu necessita para fazer tudo um pacote só, entendeu? É bacana. Lógico que tu não vai comprar um shampoo e o cara que quer um sapato, o cara não vai ter sapato. Porque a água dele é shampoo, né? Então, com isso aqui agora, beleza? Eu vou estar fazendo a abertura disso aqui para vocês. E eu vou estar mostrando assim. Desculpa o barulho dos cachorros aí, galera, mas é normal, né? Não tem mais nada. Mais nada, mais nada. É lixo. Ó. Esse aqui é o produto que chegou. Tá? Ó aí. Filé do boi. Beleza? O preço desse produto aqui, ele vai estar ao lado para vocês. O que é isso aqui, galera? Isso aqui é um jogo de macho com sete peças e vira macho. Eu não sei mexer com isso aqui, tá? Eu não tenho nem furadeira, tá chegando ainda. Uma furadeira de parafusadeira. Então, o que é isso aqui, ó? Tá vendo que cada um, ó? Cada um desse aqui representa uma rosca. Eu não comprei isso aqui? Ó. Comprei isso aqui, não comprei? Então, isso aqui vamos supor, ó. Eu vou pegar o furo aqui, vamos supor a oito. Aí, isso aqui, ele tem a rosca oito aqui por fora. E por dentro, ele tem uma rosca seis. Vamos supor, você entender? Então, ele vai fazer um buraco lá no que já tá na moto espanado. Vai refazer ele, mais largo. Se lá eu uso cinco, né? Vamos supor, a minha moto é oito. Todo tampão das motos é oito. Chave oito. Então, eu vou fazer o quê? Um furo, vamos supor, maior um pouco. Nove. Entendeu? Com a entrada pra rosca ali, pra parafuso. Oito. Pra você entender. Entendeu? Então, aí temos esse kit aqui, ó. Vem isso aqui junto aqui, ó. Tá? Isso aqui é a chavezinha que você vai colocar essa peça aqui. E vai girar lá pra fazer a rosca do produto. Tá bom? Link desse produto no rodapé pra vocês com desconto, tá? Beleza? E agora, galera, vamos pro último pacote, que seria esse pacotão aqui, tá? Galera, esse item especial, tá? Eu fui na Havan pra comprar e eu achei muito caro. Na minha opinião, né, galera? O que que aconteceu? A nossa cafeteira, então você não sabe o que que é, né? É uma chaleira. Cafeteira não, é uma chaleira daquela elétrica. Ela tem a base aonde tu coloca a chaleira em cima, certo? E o que que aconteceu? A base da nossa queimou, a gente foi lá pra comprar só a base. Os caras só vendem chaleira completa. Quase 200 conto, galera. Entendeu? Então eu fui o quê? Eu peguei o produto, eles até me deram já com o quadro de barra. Já tinha passado até o meu nome, só faltava ir pro caixa, né? Aí eu falei assim, não, isso aqui tá... Vou vendo a Shopee, né? Ah, peguei uma promoçãozinha flash. E o melhor de tudo, sabe o que que é, galera? O cara vende só a peça de baixo quando precisar. Entendeu? Ah, não. Esses caras são muito... Suga-suga. Ó, eu comprei dessa marca aqui, ó. Cedros, tá? Não conheço, nunca usei na vida. Beleza, galera? Ó, essa aqui. Tá bom? É... O preço dessa cafeteira aqui, ó. Cafeteira não, né? Chaleira elétrica vai estar ao lado aqui pra vocês, tá? Aí agora vocês vão ver quanto que eu paguei que iria pagar na Havan e quanto que eu iria pagar o quê, né? Já passei pra vocês o preço aí. Mas vai estar os dois preços aqui, o comparativo, tá? Acho que era R$187,00 na Havan. Completa como tá aqui, tá? Aí eu vou estar abrindo aqui pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vem bem embaladinha, né? Ela vem no próprio embalagem do produto, só revestida, no caso, só com a embalagem plástica padrão da Shopping, né? Aí tá aqui o produto, aqui, ó. Eu tô falando que vocês tiverem as nossas fotos que eu tenho que botar no aplicativo. Ó, essa base da nossa que queimou, ó. Essa aqui veio bem torta, né? Por causa da... Ó, mas é só dando uma ajeitada, vai usando, vai esquentando e ela volta, tá? Isso é normal. Transporte, tá, galera? Ó, se você quiser você botar aqui, ó. Ela tá dançando, mas pra mim não importa. Então tá aqui. Aí aqui dentro só tem um manualzinho, que ninguém usa o manual, né? Aí estamos com ela aqui, ó. Top, galera, top, 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 tá? Não tem muito o que falar, é uma chaleira elétrica, beleza? Link dela também no rodapé pra vocês. Ó, aí. Aqui, aí, ó. Botãozinho filé, chernos. Aí aqui não tem segredos. Ó, coloco na base. Ó, ela até parou, ó, pra vocês verem, ó. Aí. Beleza, gurizada? Então esses aqui foram os itens de hoje, Que eu trago pra vocês. Se vocês tiverem algum Interesse em estar adquirindo, beleza? Todos esses itens vão estar no rodapé. Tem bastante, acho que eu não sei se eu me engano Tem alguns pacotes chegando aí ainda. Deve ter mais uns 10 pacotes, chegando 9 pacotes. Tem uns internacional, então só de segunda a sexta, né? Tem bastante novidade chegando aí pra vocês aí no canal. Tá bom, galera? Mais uma vez eu vou pedir pra vocês aí, Arruma 10k no canal, tá? É, pedir a tua ajuda aí, a tua colabora... 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 De novo? Colaboração. A gente tem uma chave Pix da Caixa Econômica. Vai estar Nathanael Silva o nome lá. Soledio. Soledio. Se tu quiser dar uma ajuda aí, Pra nos ajudar, me ajudar, né? Que eu sou sozinho aqui nas filmagens, Tudo eu que faço tudo, tá? Pra mim comprar câmera, Que eu filmo com o meu celular, né, galera? Meu celular é um A14, Então não dá pra trazer uma qualidade filé. Tá? A câmera que eu tenho ali, Que ela vai fazer até uma resolução de 4K, Deu problema, né? E eu não consigo ter condições pra arrumar. Então tamo junto, Só se tu se inscrever e não puder ajudar com o Pix, Já é o bastante, tá bom? Porque vai ter mais gente visualizando, E assim a monetização me ajuda em tudo, tá bom? Fica com Deus. Link desses itens no Roda Pé pra vocês. Valeu, galera!